Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né? E com rosa, bebê e poá, que são bolinhas, né? Então, vamos lá! A gente vai precisar de tricoline, ó. Esse daqui eu já usei bastante. Eu pago barato aqui em Campinas, viu, meus amores, o pedaço de tecido que eu compro por pedaços, né? De 30 centímetros, que sai muito mais barato e dá pra fazer bastante coisa, dá pra encapar tiara, dá pra fazer várias flores, tá certo? Então, vamos precisar de pedaços. Aqui já está cortado, tá? Em dois tamanhos. Vamos precisar de um pedaço de seis por oito e pedaços de seis por nove, certo? E vamos lá! 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 Linda e fácil, né, meus amores? Ideia! E vamos lá! 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 assim, meus amores, lindo demais, né? Super levinha, tá? Bem levinha mesmo. Bordada, com uma pérola número 16, a pérolinha pequenininha número 3, tá, meus amores? A linha é a pês-ponto, ou pode ser linha de pipa também, que fica perfeito, a branca mesmo. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link que eu ensino a fazer esse pestilo, que é muito simples e fácil e barato, e olha que lindo que fica. Fica uma arte bem rica, bem luxuosa e, ao mesmo tempo, muito delicada, né? E aí, como ele é de movimento, ó, você coloca onde você quiser, ou nas pétalas de baixo, ou nas pétalas de cima, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Ah, esse pestilo também é o que faço, é um outro tipo de pestilo, tá? Eu vou ensinar, eu ensino e deixo aí na descrição do vídeo o link que eu ensino. Esse pestilo e esse aqui, esse aqui é com linha de pesca e pérolazinha. É muito, muito fácil, meus amores, e bem baratinho também, e olha que riqueza. Olha que lindo, pra arranjo de cabelo a gente usa muito, e olha que luxo que fica, tá bom? E aqui também, ó, é as faixinhas pra bebê. Eu ensinei no vídeo há poucos dias e vou deixar pra vocês aí, tá? Pra vocês verem como eu faço as faixinhas slim, tá? As faixinhas slim pra bebê. Que é bem fácil fazer, essa faixinha que eu faço, ela não fica larga na cabecinha da bebê, ela não é muito fina. Fica perfeita, tá? Bem perfeita e simples de tudo de fazer, tá, meus amores? Então, espero que vocês estejam gostando. Meus amores, se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha, compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho, viu? Eu nunca vou cansar de agradecer. Fiquem com o Jeval, um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho